O vídeo feito por torcedores do Goiás mostra várias camisas e bandeiras do Flamengo. Um dos homens parece se orgulhar de ter tomado os objetos de torcedores rivais. Foi por uma confusão entre torcidas rivais que um torcedor do Goiás foi morto depois da partida contra o Flamengo. Elênio Rodrigues Cardoso Filho, de 30 anos, foi baleado pelo policial civil Gabriel Tortura Chaves, torcedor do Flamengo, e que estava fora de serviço. Brigas e mortes envolvendo torcidas organizadas são frequentes. No mês passado, torcedores do Vila Nova foram espancados por torcedores rivais. No final do ano passado, um adolescente de 17 anos, torcedor do Vila Nova, morreu depois de ter sido espancado a pauladas. São exemplos recentes de uma tragédia que está sempre se repetindo. Na verdade, o que acontece dentro dessa nova onda de torcida organizada e essas brigas entre elas é reflexo da sociedade. Então a gente está vendo aí uma série de brigas, a questão política, a questão de ideologias. Isso é reflexo de uma sociedade em que cada vez mais se torna um ambiente para individualismo. Você consegue sozinho, você tem que buscar e tal. O sociólogo explica que, apesar de antigo, o problema tem ficado mais grave com o avanço da criminalidade e da popularização da internet e das redes sociais. Acaba sendo um canal de comunicação entre eles para fazer o mal. O que falta realmente é a gente ter mais empatia e entender realmente o que o esporte prega, que é o trabalho em equipe, a construção de uma ideologia nova de sucesso, etc. E o trabalho em equipe, a construção de um grupo de pessoas.